Termina no dia 30 de junho o prazo para agricultores renegociarem ou quitarem dívidas de linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Há cinco anos, Joaquim, que é assentado da reforma agrária no município goiano de Cabeceiras, conseguiu um crédito de R$ 7.500,00 do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Com o dinheiro, ele comprou porcos e cabeças de gado. O tempo foi passando e sem conseguir pagar as prestações do financiamento, o agricultor acumulou uma dívida de quase R$ 10.000,00. Não poderia vender o gado para pagar, tinha que produzir, fazer produzir para pagar e foi pagando. Aí na minha questão eu fiquei devendo três parcelas, que eu aduici, aí fiquei devendo as três parcelas. A saída foi buscar a renegociação. O produtor rural decidiu quitar o que devia e com isso conseguiu um desconto de 80% no valor original da dívida. Agora, com o nome limpo na praça, o seu Joaquim pretende até utilizar um novo crédito do PRONAF. Quais são os planos para esses novos recursos, seu Joaquim? Investir no gado leiteiro para entregar o leite para a cooperativa para melhorar a renda na parcela, né? Para poder a gente sobreviver melhor. Agricultores com dívidas no PRONAF têm até o próximo dia 30 para solicitar a renegociação ou a liquidação da dívida e aproveitar o mesmo desconto de Joaquim. Para liquidar essas dívidas, eles precisam procurar a agência bancária em que eles contrataram o crédito do Banco do Brasil, do Banco da Amazônia ou do Banco do Nordeste, entrar em contato com o gerente, onde vai ser calculado o valor da dívida e emitido o boleto. Quem não puder quitar a dívida pode pagar um sinal de 5% do valor devido e obter desconto de 40%. Nesse caso, vai poder pagar o restante em até 10 anos com juros de 0,5% ao ano. É importante que eles voltem a ter vida creditícia e margem de pegar crédito no banco para potencializar a produção agrícola nos assentamentos de reforma agrária. Obrigado. 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 Obrigado.